Agora sim, vamos para o nosso sorteado das empresas participantes. Você que comprou, também vai ganhar R$ 500,00 e o vendedor vai levar R$ 200,00. Quem será, meu Deus? Quem será? Opa! Thales Augusto Bernardes de Souza, ele mora no centro. E o Matheus da Elétrica 3 fez o atendimento, também vai levar... Oi? Não. Não, meu diretor não. Você é diretor, não é Matheus, é diretor. O diretor, o Thales e o Matheus também acabam de ganhar. O Thales leva R$ 500,00 e o Matheus por ter feito o atendimento vai levar R$ 200,00. Que bacana, hein?